O Ministério da Saúde promoveu uma conversa online para tirar dúvidas sobre o novo edital do programa Mais Médicos. As inscrições estão abertas desde a última sexta-feira e terminam amanhã. O secretário de Atenção Primária à Saúde, Inésio Fernandes, e o secretário adjunto de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, participaram da conferência com internautas de todo o Brasil. Eles responderam a perguntas como a do Pablo Camargo, de Caraguatatuba, estado de São Paulo, que quis saber se sobrando vagas, haverá uma repescagem para aqueles médicos que ficaram de fora. Nós acreditamos que não haverá ociosidade de vagas aí. Nós acreditamos que todas as vagas serão preenchidas. Agora haverão outros editais. Nos próximos meses já teremos aí, estamos preparando as condições para novas editais, novas oportunidades. onde, no primeiro ano do governo do presidente Lula, nesse ciclo liderado pela ministra Anísia, nós teremos ainda novos editais sendo publicados, garantindo que o ciclo de governo nosso seja um ciclo de muita estabilidade da atuação profissional na atenção básica. Já o Zaqueu Gomes Mendonça, que é gestor público na cidade de Nova Ponte, Minas Gerais, perguntou se o município dele vai poder aderir ao programa Mais Médicos. Com o edital que está em andamento, estamos recompondo as vagas que ficaram em aberto nos últimos anos, junto com uma ampliação de vagas na região da Amazônia Legal. E é por isso que chegamos a esse número de 5.970 vagas. Para as próximas etapas do programa, além desse edital que está em andamento, vai ser lançado um edital também para que os municípios, tanto os que já aderiram, quanto os municípios que não aderiram ao longo do tempo ao programa, possam aderir, possam manifestar necessidade de vagas que eles apresentam. E a partir daí, a gente vai olhar para a situação da capacidade instalada, da quantidade de equipes que é possível naquela localidade, a vulnerabilidade daquele município. E com base nisso, estaremos dando sequência a essa ampliação do programa, há mais vagas para o segundo semestre. Então, vai ter mais um momento ainda para os gestores municipais aderirem ao programa. O Mais Médicos oferece cerca de 6 mil vagas, que serão preenchidas prioritariamente por profissionais brasileiros formados aqui no país. Os candidatos poderão indicar até dois locais de atuação. A previsão é que os selecionados comecem a trabalhar no final de junho.